São exatamente 7 horas e 51 minutos e vamos à Palavra de Deus nesta manhã, não é? Vamos estar junto com você, meditando. E eu entendo que você já preparou sua Bíblia aí, né? E preparou também o coração, é tão bom a gente entrar neste clima assim, alegre, sabe por quê? Enfim, estamos com a Palavra de Deus, não é? E a Palavra de Deus traz conforto, traz alegria, não é? A Palavra de Deus, ela nos reaviva, nos motiva, nos melhora, não é? E junto com você neste momento, vamos meditar e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, não é? E a partir do primeiro versículo, não é? Falei já que o tema é Jesus, o bom pastor. Uma mensagem muito maravilhosa, muito rica, né? Muito preciosa, porque é bem comum ir falar sobre Jesus, não é? E a gente se alimenta. É uma mensagem que nos deixa assim, bem confortável, não é? E vamos lá, junto com você, Evangelho de João, capítulo 10 e a partir do primeiro versículo. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia! Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim e salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Que gostoso! Aleluia! Oh, que presença tão maravilhosa aqui com a gente nesta manhã. A gente sente aquela doçura, aquela paz. E é por isso que eu compartilho com você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, que com muita paciência, com alegria, né, abriu o coração. A gente sinta assim, na leitura, aquela coisa tão suave, tão gostosa, tão macia, tão saborosa. Que cheiro espiritual tão gostoso nos transmite a palavra de Deus. Jesus, o bom pastor, hoje faremos parte 1. Lembrando que o capítulo 10, ele tem bastante versículos, não é? Mas em relação à parábola, ele tem 42 versículos, mas em relação à parábola do bom pastor, não é? Ensinada por Jesus, nós iremos até o versículo 21. E como ouvinte e telespectador que já nos acompanham, sabe que eu gosto de ir devagarinho, fica melhor, não é? Devido também o tempo aqui. Então faremos hoje a partinha 1, por isso mesmo que eu li até o versículo 11. E se Deus nos permitir, não é? Quiser que continuemos, na próxima sexta-feira a gente fará a parte 2. Mas a gente já sente aqui, cada palavra, a série, ainda continuamos a série, ensinamentos de Jesus. E a gente sente que a cada capítulo, a cada versículo, não é? Cada aprendizado, cada ensino de Jesus. A gente sente, gente, a simplicidade das palavras de Jesus ao transmitir, ao ensinar. Ele, como mente, não é? Gostava muito de falar em parábolas, fazia também metáforas. E ao fazer assim, ele entrava em sintonia, que bom, com a realidade da vida das pessoas, nossas vidas, as experiências. E ao fazer assim, ele entrava naquela profundidade espiritual, muito gostosa, de grande aprendizado. Por isso mesmo que Jesus se utilizava, sempre gosto de dizer isso aqui, sempre lembro a cada série de ensinamentos de Jesus, a cada capítulo. Era o comum, assim, da natureza, não é? Usava personagens ali ao redor do dia a dia. E vem com a gente, como acabamos de ler aqui, neste capítulo da narrativa do Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, ele monta um cenário, coloca os personagens no cenário. E vamos com a gente, né? Eu gosto dos detalhes, eu entendo que o Espírito Santo também lhe clareia assim, lhe direciona a vermos essas coisas brotando de dentro dos textos, não é? Nos ensinamentos de Jesus. E o cenário montado aqui, a partir do versículo 1, nós temos um curral de ovelhas, das ovelhas, dos animais. Nós temos uma porta, este é o cenário. E nós temos também personagens dentro deste cenário, que é o pastor das ovelhas, aquele que cuidava, era um profissional dedicado a isto, não é? Profissão simples. Nós temos também um porteiro, cuidava da porta, não é? E temos também um personagem não muito agradável, mas Jesus citou também sobre ele. E a identificação que Jesus dá a ele é que é ladrão e salteador. Depois, junto com você, nós comentaremos a função deles dentro deste cenário montado por Jesus. Muito gostoso, não é? Mas eu trouxe aqui aquela ajudinha, até porque facilita, porque Jesus, nosso amigo, ele fez estas comparações, não é? A respeito deste animal chamado ovelha, feminino de cabra, não é? E vem cá, ajudinha, ela está aqui bem pertinho de mim. E vamos lá comentar um pouquinho as curiosidades sobre ela. Não é o tudo, não é? Conforme o convívio de quem convive com esse animal, tipo fazendeiros, criadores de ovelhas, não é? O próprio pastor de ovelhas. Pessoas que se dedicam a este lado da pecuária, né? Em relação a rebanho de ovelhas. Então, a ovelha, ele é um animal dócil. Enxerga pouco e não enxerga além de 20 metros. Um míope bem grave, não é? Elas precisam sempre serem guiadas. Se não, podem acompanhar umas às outras e resultarem saírem vagueando, expostas ao perigo. Por isso que elas precisam de um pastor. Vamos aqui a parte, o órgão dela, não é? Interno, o estômago, ele é grande. É um dos órgãos maiores do corpo que ela tem, não é? É o estômago, parte maior do corpo. São também ruminantes. E um detalhe aqui interessante. Se elas exagerarem, gente, na comida, por terem o estômago grande, elas comem o dia todo, não é? Mas se houver um exagero, elas vão se sentirem pesadas, causam mal-estar. E pode ocorrer até de dar cabeçada uma na outra, não é? Um dos motivos, tem outros motivos também, não é? E até chegar a cair. E por estarem muito pesadas, elas não têm disposição a levantar. E se permanece o tempo todo nessa posição, até que um pastor, o cuidador da ovelha, ele a levante. Se não fizer isso, ela vai permanecer o tempo todo com a perna para cima. E se a coisa se alongar mais do que 24 horas, ela pode vir a óbito. Pode ocorrer isto, não é? Devido ao peso, tem a lã também. Então, aquela tipo assim, se a coisa for cometida como glutonaria, podemos dizer assim, não é? Outro detalhe, ela não bebe água corrente, nem poluída. Elas só bebem água limpa e tranquila. Por isso mesmo que temos lá no Salmos 23, né? O salmista disse, leva-me às águas tranquilas. Aleluia! É por isso que quando a gente vai mergulhando no texto, a gente já vai sentindo aquela tranquilidade, aquela gostosura. E eu compartilho isso com você e entendo que você sente isso também. Em época de muito calor, gente, elas gostam de serem tosqueadas devido, não é? O peso da lã, a lã esquenta, né? E tem mais, e tem um detalhe. Elas não suportam fazerem mal feito. O ato de tosquear elas, ou tirar tudo, não é? Porque é melhor para elas, mas nada de tirar um pouquinho, fazer, não é? Alguma coisa mal feita, não. Ou tira tudo ou deixa. Tem esse detalhe aí também. Elas também são ingênuas. Não conseguem discernir o bom capim, não é? O bom pasto. E podem se arriscar a comer ervas venosas, não é? E o pastor é quem leva elas a um pasto ideal. Ela também é medrosa, muito medrosa. Por isso mesmo que o pastor tem aquele cuidado, não é? Para que não se assuste, para que, e se ocorrer essas coisas, pode alterar muito o comportamento da ovelha, como em nós, não é? A ovelha também, ela não sabe se defender, diferente dos bodes, não é? Vamos hoje comentar sobre bode, porque inclusive o texto destaca muito sobre ela, não é? Também elas têm uma necessidade de colocar óleo na cabeça, tipo um repelente especial para ficarem tranquilas, para que nenhum mosquito as ataca, as possam atacar ela. Então, elas não gostam de mosquito. Por quê? Eles podem penetrar no ouvido delas e depositarem lá as fezes, não é? Deles. E essas fezes podem tornarem larvas. E essas larvas atacarem o cérebro dela. Então, mais um motivo de ela também dar cabeçada uma nas outras. Ou mesmo em uma parede, em um muro, em um local duro, numa pedra. E pode até vir a óbito. Não é perigoso, porque aquilo inquieta o seu cérebro, não é? Então, com a presença do óleo na cabeça, longe mosquito, longe ataque, longe deste aperreio, desta agonia. Aleluia! A gente já sente, não é? Aquela gostosura, o porquê dessas comparações do Mestre Jesus. Elas medem 1,60m, não é? São animais grandão. Pesam entre 75 a 200 quilos, não é? Desde que dependem da raça, do cuidado, da ração, não é? Outra coisa, elas também são animais domesticados. Elas foram domesticadas desde os tempos antigos. Então, o querido ouvinte, o telespectador, não é? Ante essa ajudinha que trouxemos aqui, se fazia necessário, claro. Já que estaremos falando sobre a ovelha, você sentir por que Jesus, nesta metáfora, não é? Incluiu aqui, dentro deste cenário, esta criatura. Enfim, não esqueçamos que Ele é o eterno Criador. Tudo lhe pertence, não é? Os animais, as plantas, a ave, o sol, a lua, não é? Tudo é dEle. E por isso mesmo que nos seus ensinos, Ele gostava dessas coisas. Isto é muito bom até para entendermos. Eu acho que depois que você ouviu aí atentamente a respeito dessas curiosidades em relação a este animal, o porquê que Jesus fez esta comparação em relação a nós, não é? O povo, Ele caracterizou como ovelha. Eu acho que a gente está bem assemelhado. Que assemelhação, gente, perfeita aqui, não é? Em relação a ovelha. Eu entendo que você aí deve ter se enquadrado em alguma coisa. Eu me enquadrei em tudo, não é? Cada coisa. Veja que Jesus não nos comparou ao leão, não é? O leão que é... Ele tem um vozeirão, não é? Juba grande. A águia, não é? Que tem aquele poder de voar alto. O leão, devido a sua característica, ele é aquele animal que impõe respeito, impõe medo, não é? E ninguém quer se encontrar com o leão, inclusive ele é selvagem. Repare que Jesus não fez comparação, porque a gente não tem poder nenhum. Você viu como é um animal frágil. Outra coisa da lição aqui, dependência, muita dependência. Você que acompanhou aqui, viu, depende para comer, depende para guiar, depende para beber água, até para levantar, até para alguma coisa na cabeça, depende de tudo. Aleluia! Que bom que a gente não é super-herói, nem as poderosas, nem os poderosos. Somos, como diz o Salmo 100, versículo 3, somos ovelhas do seu pasto. Aleluia! Dependemos tanto dele. Eu entendo que você amanheceu a sexta-feira, aí, e claro, gente, em uma dessas coisas que ocorrem com as ovelhas, quem sabe aquela agonia na cabeça, e está precisando da presença de um óleo. O pastor Jesus está bem perto aí de você agora. Ah, que delícia! Ah, que doçura! Oh, obrigado, amor, obrigado, bom pastor! Aleluia! Mas, vem aqui com a gente, porque a gente, nesses detalhes, nós vamos comentar com você sobre a função desses personagens. Quando Jesus, ao ensinar, não é? Falar sobre esta metáfora aqui. Veja no versículo 1, vamos devagarinho, não é? A função desses personagens aqui, interessante é os detalhes de Jesus, tem os verbos aqui dentro, a ação. Esse faz isso, esse faz isso. Aqui é para ser assim, aqui não é para ser assim. Aqui deve, aqui pode, aqui não deve ser feito. Então, Jesus começa dizendo, na verdade, é lindo, lindo, assim, o início dos ensinos do mestre, que nos transmite aquela segurança, aquela convicção, aquela paz. Na verdade, na verdade, vos digo, ele ensinando ali, aquele, aí ele dá um destaque aqui, neste advérbio, que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos parar aqui um pouquinho. E eu trouxe também ajudinhas para orientar, mas eu sei que você já sabe que curral de ovelhas é um lugar onde se guardam os animais, não é? Ele geralmente é murado, este curral, encimado assim com espinheiros, não é? Para a proteção do animal. Existe uma porta para que quando as ovelhas, eles se fechem a porta. O porteiro, não é? É um funcionário, função da porta, não é? E Jesus detalha aqui sobre a função dos personagens em relação a este curral, não é? Em relação a esta porta. E ele diz, atenção, dá aquele alerta, aquela advertência. E diz, olha, aquele que não entra pela porta, para atender a ovelha, para buscá-la, para ver a ovelha, ele não é um pastor. Ele é ladrão, gente, cuidado, é salteador. Veja que Jesus continua, aquele porém que entra, ele deixa claro aqui uma diferença. Aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas, mas que não entra, aí ele dá um outro verbo, mas sobe por outra parte, que não seja a porta, é identificado como um ladrão, como salteador. E esse tipo de atitude é ruim, é perigoso. Por quê? Porque uma porta, ela precisa ser aberta, ela tem um comando, o personagem ali é o porteiro, de abrir, de fechar, mas o salteador não se preocupa com nada de porta, ele fica procurando brechas, procurando buracos. E é claro que uma chegada por outra parte, sem ser porta, ela causa o quê? Ela causa susto, ela causa inesperado, ela causa preocupação, a chegada não é bem aceita, ela causa mal-estar, e Jesus, aleluia, em seus ensinos diz, atenção, cuidado, porque se não vem pela porta, repare que mudou, entrar, verbo entrar, entrar, é aquilo que é aquela coisa andando direitinho, direitinho, você já sabe direitinho como é que é o significado disso, eu anotei aqui, mas eu estou correndo por causa do tempo, e o subir, não é uma coisa que sobe, e vai para dentro de algum ambiente, então houve também, aí a presença de um outro verbo, houve pulo, e uma coisa que pulou no meio, então espantou, então, foi diferente, aleluia, oh, como Jesus é lindo, gente, obrigado amor, a tua simplicidade, oh, nos traz aquele conforto, aquela clareza, de entendemos, e temos muito cuidado, muito cuidado, com esse tipo de coisa, versículo 3, Jesus vai, a este o porteiro abre, quando chega o pastor, o pastor, ele é conhecedor das ovelhas, ele não precisa estar subindo, arriscando até a vida, não, ele fica na porta, e espera a educação, sim, ele é o dono das ovelhas, mas que haja uma abertura de portas, e tem um detalhe aqui, é que as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora, gente, ai, que gostoso, que detalhe tão lindo, obrigado, bom pastor, vamos ajudinha aqui também das pesquisas, no período do inverno, não é, devido muito frio, em lugares assim, aonde há criatórios de ovelhas, há rebanhos dessas ovelhas, rebanhos ovinos, então, os pastores acham por bem, de colocarem um curral coletivo, por quê? Vamos supor, tem cinco pastores, um possui 50 ovelhas, outro possui apenas 10, mas outro possui 10 ovelhas, mas eles se reúnem, e dá esta preferência, de guardarem essas ovelhas, em um curral coletivo, em tempo de inverno, por questão do frio, porque elas juntinhas, elas ficam aquecidas, é como que além da lã, fica melhor, mas no momento de cada pastor, buscar o seu rebanho, é exatamente isso aqui, que Jesus trouxe em sua metáfora, Jesus diz, quando o porteiro abre a porta, o pastor faz um barulhinho, uma pronúncia, algo habitual ao animal, a ovelha, gente, lembremos que o animal, ele é irracional, mas ele conhece a ovelha, tal qual um cachorrinho, um gatinho, então a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, está um misto ali, 10 daquele pastor, 50 daquele, 20 daquele pastor, até 100 ovelhas, daquele outro pastor, mas quando cada um chega, após a abertura da porta, que ele emite o som, só vem para junto dele, as ovelhas que forem dele, as outras vão ouvir, mas vão estranhar, porque vai ter a sensibilidade, de que não é o seu dono, de que não é o seu pastor, que coisa linda, gente, pastor Jesus, lhe chama nesta manhã, ele lhe entende aí, segura aí, talvez você amanhecer o dia, tão preocupado, dizendo aquelas expressões, dizendo Jesus, eu já não aguento mais, ele ainda fala, e você conhece a voz do seu pastor, sinta-se abraçado por ele, por ele nesta manhã, você, ela e ele, pensamentos ruins, conturbação na alma, mas o pastor está dizendo, ei, eu estou aqui, eu te amo, você sabe, você define, que coisa interessante, gente, e assim fazem os outros pastores, em época de verão, não, quando o curral, cada um tem o seu curralzinho, aí pode colocar lá, época de calor, aí, por exemplo, o pastor que tem dez ovelhas, aí, dez ovelhas no curralzinho lá, ficam folgadas, não é, aí dá para se refrescar melhor, mas veja até nisso, gente, a época do verão, a época do inverno, e quem não tem um verão na sua vida, quem não tem um inverno na sua vida, quem sabe você está passando o verão, ou o inverno, não precisa responder, a sua consciência, é quem vai dizer, o verão, estamos no final do verão, aqui no nosso Nordeste, traz aquela agonia, traz aquela coisa, não é, meia agoniada de calor, traz tantas coisas, como o inverno também traz, mas o pastor sabe guardar tudo devidamente, e as chama pelo seu nome, e elas vêm, e ele as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, aí é lindo aqui Jesus ensinando, ele vai adiante delas, guiando na frente, por aqui, aqui para cá, fala com elas, aleluia, que gostosura nesta manhã, que pena que a hora foi embora, mas se Deus nos permitir, a gente vai continuar, mas eu quero encerrar aqui, lhe dizer, não se desespere não, sinta a voz do seu pastor, você conhece nesta manhã, vem, 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 ele está te guiando, ele tem uma direção certa, para a tua vida, amém, e amém, oh aleluia,